Música Saudações Netwebáticas Parabéns pessoal, eu sou o Netweb e vocês estão no Netweb System Hoje, neste vídeo, vamos então começar a jogar Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Crash Bandicoot é um jogo bastante conhecido pelos fanásticos de Playstation Foi anunciado na E3 de 2016 e saiu agora no final deste mês de Junho, dia 30 Portanto, estamos aqui perante 3 jogos espetaculares remasterizados Aliás, é um remake, uma coisa totalmente insana Em que eles agora também estão a fazer o mesmo Parchar ao Colossus Vai ficar mesmo espetacular E o que é que acontece então em Crash Bandicoot? Como vocês sabem, a mascote é um marsupial Portanto, é um Bandicoot Com o nome Clash Que luta contra o cientista malvado, o Neo Cortex E os seus lacaios O que é que o Neo Cortex tenta fazer? Tenta criar personagens para o seu exército, mutantes, etc Pronto, temos também uma personagem feminina E este jogo foi então lançado na Playstation em 1996 Através dos fundadores oficiais da Naughty Dog Que foram então Andy Gavin e também Justin Rubin Vamos então começar este Crash Bandicoot Não parando aqui mais Vamos então passar já ao jogo Vamos então começar aqui a jogar Crash Bandicoot Aqui está o símbolo da Activision Activision presents A Smashing Blast from the past O que foi desenvolvida então foi Vicarious Visions Visions, temos lá aqui, olha o Crash Oh, versão retro Aí está, a animaçãozinha e tal Tudo lá para dentro O Nitro também Está tudo remasterizado, não é? Tudo muito mais bonito Tudo muito mais bonito Igual vai ele próprio Sai de lá dentro Opa, a introdução top Ele está ocupaz Sempre maluco E perder aí um... Incapaz É verdade, eu já estive aqui a tocar a dar uns toques Agora vou começar então a sério Eu pelo menos esta versão do jogo não sei em português É a sério que, pronto Eu pensava que estava com o jogo em português Mas isto vem pela Activision E a Activision não fazer uma traduzida Ou meter os idiomas em português Como o Sonic faz Portanto, vamos então fazer aqui um novo jogo Aqui está Olha a coisa da Playstation Deixar o meu cartão de memória Muito fixe Também está Está muito bom Loading Temos aqui A máscara Eu já não me lembro bastante do jogo Gostei Gostei na altura Mas já não me lembro Aliás, acho que o 2 até me foi emprestado E não tinha Não se suscrito Já não me lembro Portanto, aqui está ele a tentar Mudar o Crash Através da sua ciência Através da sua ciência O meu Cortex Aqui está Que é muito pequenino Estão a ler o Tigre, o Koala, o Kangaroo Estão a ler o Bandicoot Portanto, o marsupial Que está a ser então Sujente aos testes Do Dr. Cortex Não é o Cortex Vamos para o portal E tem uma valha ideia Que isto era assim Mais ou menos parecido Certamente haverá vídeos Depois a comparar as duas versões Alguma coisa está a correr mal Mas está Foi rejeitado E aqui está ele E aqui está ele A janela E há Exatamente Muito fixe Aqui está Também a versão Feminina Exatamente É da cabelo E pronto, se calhar vamos começar a nossa aventura E não sei que... Ah, Insanity Beach Portanto Este é tipo um nível de tutorial Onde nós começamos então A jogar e a perceber mais ou menos As teclas dos jogos Não tem muito saber saltar Direções E fazer o rugby Basicamente é isso Tem muito que saber Mas o jogo é este totalmente Totalmente fixe Vamos lá ver aqui como é que isto Como é que isto corre Então aqui nós somos maçãzinhas e tal A primeira caixa Para servir as caixinhas Para ir os saltos Entra aqui temos o... Uma vida Oh, uma vida Boa Vamos aqui para baixo Então spin E triângulo para o inventário Ok, temos aqui o master Aí está Vamos lá então aqui atrás Temos aqui mais um... Ai, que outra maçã O de peranguês Aqui está Este aqui é tipo Mario Além da tipo de peranguês O de peranguês Aí derrubamos os outros outros Muito bem Vamos então aqui avançar mais um bocadinho Mais um combo aqui de... Aí está Muito fixe Totalmente interessante Mais uma vida Boa Ganhar as maçãzinhas todas Nós gostamos de tudo Sempre no jogo Vamos ver Mais maçãzinhas Oito Falta ali uma maçãzinha Olha lá Ganhar tudo Muito bem Portanto agora fica muito alto Acho que o jogo está muito fixe Fechamos já aqui um... Um checkpoint Portanto aqui... Saiam da frente que isto... Nós vamos tudo à frente Porque inimigos com a mágica São... Deleitados Logo de imediato Aqui para... Para a direita Tem que ter suas caixas Agora vamos para aqui Entra Para lá Muito bem Uh... Muito bem jogado agora Vamos ter aqui E... Talvez já terminámos Hoje já terminámos Mas por hoje Deve ter que tirar uma maçãzinha Vamos apanhar as caixinhas todas É bom que venham sempre para estes caminhos Para apanhar as maçãzinhas e outros brindos Temos as caixinhas todas pessoal Muito fixe Por acaso gosto bastante dos visuais Está muito fixe A NotiDoc está de parabéns Também o estúdio que fez o... O remake está de parabéns E... Basicamente... O jogo... Por enquanto é exclusivo da... Mas certamente irás chegar então As outras plataformas E as que merecem Isto está... Perfeito... Começamos logo bem Concluir... A dança dele é totalmente fixe E basicamente terminámos então Aqui o jogo Portanto agora está a fazer o loading Das Wampa Islands As Ilhas Wampa Isto fica mais ou menos a Madagascar Além da Austrália Pessoal eu espero que tenham gostado a sério Este jogo está muito fixe Eu gostei bastante Fizemos aqui um gameplay perfeito E mais episódios se seguem Acontece que eu muitas vezes venho cansado É verão Sabem que no supermercado se trabalha bastante Não é fisicamente que nós vimos cansados para casa Mas mentalmente E ter aqui a comentar jogos Custa-me um bocadinho Se eu não me deixar de dormir se calhar É assim mesmo Fenomenal Este vídeo vai sair então Só o gameplay sem O comentário E vai sair também o gameplay comentário Como eu estou a fazer aqui Eu estou a gravar através da placa de captura na console E estou também a gravar através do OBS no PC Vão sair as duas versões E eu vou continuar então este jogo Sem o meu comentário Portanto, gameplay limpo Eu gostava que o jogo estivesse em português O meu não está E não sei se isto é normal É pá Gostava de ter o jogo em português Mas pelas vistas acho que não tem Espero que tenham gostado Não se esqueçam então de dizer aí Quem é que comprou ou está a pensar em comprar O jogo não está muito caro Custa à volta de 35€ Com algumas promoções que apanha É capaz de o apanhar em quase 30€ 25€ Está muito fixe São 3 jogos São 3 platinas Para os caçadores de platinas E vamos ter DLCs Alguns Alguns que fizeram pré-reserva Vão ter então direito a várias coisas novas E basicamente este é um grande jogo Uma coletânea de jogos Que são O novo fabrico A nova ideia A nova linha de produção Que a Sony está a garantir então de fazer o remake de vários jogos clássicos Como é o quase então de Clash Bandicoot Ensane Trilogy E também de Shadow of Colossus Anunciado então na E3 2017 Para mais gameplays Já sabem Deem um toque no botão de subscrição Para subscrever E aí E aí E aí E aí E aí E aí